Todo excesso tem um custo, e a geração dopamina, cada vez mais dependente, está pagando um preço cada vez maior. A liberdade não pode ser definida em dígitos na conta bancária, e nem quantificada nos gastos do cartão de crédito. Mas a mente do escravo continua pensando que, quanto mais eu tiver, mais feliz vou ser. Será que não estamos nos tornando verdadeiros escravos daquilo que compramos e do quanto gastamos? Vamos aprender mais sobre o consumismo, na terceira mensagem, supere o vício do consumo. Para acompanhar os pontos da mensagem e os versículos utilizados, preparamos um esboço digital que pode ser baixado por meio do QR Code, ou pelo aplicativo Igreja da Cidade, disponível para Android e iOS. Hoje nós nos encontramos para conversar dessas verdades que estão em Jesus para nós. Tantas coisas acontecendo no mundo inteiro, tantos desafios, uma sociedade tão complexa, tão cheia de problemas. E aí, por causa de tudo que está acontecendo, a gente precisa de anestesias, a gente precisa se sentir melhor de algum jeito. E acabamos procurando naquilo que não é Jesus. Cuidado para o nosso coração. Acabamos procurando naquilo que não é Jesus, uma ajuda no nosso dia a dia. E uma coisa que era para ser boa, que é a dopamina, que é uma substância que nos ajuda, relacionada ao sistema de recompensas, acaba sendo ativada de um jeito tão complexo, por conta dessas anestesias e dessas buscas no que não é Deus, que a gente acaba viciado em coisas que não são saudáveis. Jogo, pornografia, relacionamentos destrutivos, e tanta coisa. Inclusive consumo, consumo desenfreado, para ver se a gente consegue ter alguma sensação de segurança ou de pertencimento. A gente vai cometendo esses desvios. Ao invés de pegar a verdade e ficar nela, porque a verdade é realmente a realidade de todas as coisas. Então, ao invés de pegar os fatos que Deus coloca para a gente, a gente procura naquilo que não é Deus. E eu fico tão impressionada, porque a gente faz isso meio que sabendo a verdade. A gente sabe que algumas coisas não são suficientes para nos preencher. Mas mesmo assim, a gente vai tentando. Tem um pouquinho de recompensa, tá? Então eu me agarro nesse pouquinho de recompensa. Como eu te falei, o consumo, ele está relacionado a também um certo nível de pertencimento. Então se eu tenho determinadas coisas, eu pertenço a uma determinada tribo ou classe. Mas o nosso pertencimento está selado em Jesus. Não naquilo que a gente tem. Antigamente, nossas sociedades eram muito simples, não é? Nós vivíamos em zonas rurais. Todos nós. As cidades não existiam. Os ajuntamentos eram vilas. E nessas vilas, a vida era mais simples. As pessoas sabiam exatamente o que fazer de manhã. Havia um acordar com o sol. Havia um dormir com a escuridão. Havia o que precisava para se viver. Nesse tempo mais simples, as coisas não eram tão complexas. Era tudo muito mais orgânico, vamos dizer assim. E a gente era muito feliz. Porque a simplicidade, ela é uma coisa muito boa para a gente. Para o ser humano. A simplicidade planifica também, sabe? Mas conforme a gente foi se tornando mais complexo. As nossas sociedades foram se tornando complexas. As cidades foram surgindo. E a gente começou a juntar. A acumular. Tudo num lugar só. Então, antes. Lá no tempo da minha avó. A gente ia na venda. Lá do vilarejo, né? Chegava no balcão e pedia o que você precisava. Embrulhava naquele papel. E levava para casa. Agora você vai no supermercado. Onde tem tanta coisa. Onde é oferecido tanta coisa. Que você acaba levando para casa o que você não precisa. E isso está desenvolvido em outras áreas da nossa vida também. A oferta é muito grande. A internet, por exemplo. É um ambiente de ofertas. Sem cessar. O tempo todo estão oferecendo para a gente. Compre esse sapato. Olha para essa roupa. Olha para esse curso. Se você não fizer esse curso. Você não vai ser bem sucedido. É claro que conhecimento é importante. Mas espera aí. A internet já falaram. E eu concordo. Que é que nem você abrir a boca debaixo de uma cachoeira. É muita coisa. A gente não foi feito. Para ser envolvido desse jeito. Com informações desse tanto. É uma avalanche. Mas o que acontece? Você acaba com a impressão de que está faltando mesmo. Está faltando. Está faltando aquele tênis. Eu não tenho aquele tênis. Não. Eu não tenho aquela roupa. Aquela marca. Eu não tenho aquele objeto. Não. Na minha casa não tem ainda aquele eletrodoméstico. Eu começo a acreditar. que eu preciso de algumas coisas que eu compro. E ficam guardadas. Não uso. O consumo. Ele é incentivado. De uma forma tão violenta. Que você acaba cometendo. Compras desnecessárias. De uma maneira muito fácil. Como no supermercado mesmo. Dizem que não pode ir no supermercado com fome. Quem está no supermercado com fome. Você compra tudo que você não precisa comprar. E é verdade. A gente precisa pensar nessas coisas. Sabe? A gente precisa pensar. No que a sociedade está fazendo. A gente precisa pensar. Que muitas coisas estão sendo literalmente empurradas sobre nós. Eu estava olhando na internet. Tem um negócio no Instagram. Que fica me falando. Quase todo dia. Que eu preciso de uma pílula. Para limpar a minha máquina de lavar. Quase todo dia. Você precisa dessa pílula. Para lavar a sua máquina de lavar. Porque senão as suas roupas. Isso, aquilo, aquilo outro. Quase todo dia. Aí eu fui olhar. Fui lá no reclame aqui. O negócio é ruim. Está cheio de reclamação do negócio. Lá no reclame aqui. E a internet não para de me empurrar aquele negócio. Todo dia. O Instagram está me falando. Você precisa da pílula. Você precisa dela. E assim é com quase tudo. Você precisa do sapato. Eu cliquei lá no site de sapato. Para ver o sapato. Pronto. Agora só me aparece propaganda de sapato. E ficam me falando o tempo todo. Você precisa desse. Olha esse. Aquele sapato. É assim que eles fazem. E de alguma forma. A gente acredita. Que se a gente tiver. A gente mostra que a gente pertence. Outro dia um Instagram de novo. Ele me mostrou um determinado tênis. Que os Faria Lymers usam. É muito famoso esse tênis. Porque lá na Faria Lima. Aí eu fui olhar o site do tênis. Não é que tem mesmo lá um tênis e tal. Ele é assim assado. Leão. Que legal. É isso que a sociedade faz com a gente. Ela fica dizendo para a gente o que a gente precisa. E a gente acredita. Qual é a voz que você ouve? Em quem você acredita? Você precisa fazer essa pergunta. As decisões que você toma. Vem de onde? Por quê? Por que você comprou o tal troço? Para que você comprou o tal troço? Para que você quer aquilo ou aquilo outro? Pergunte para você mesmo. Existe um vício em prazer. Existe um vício em conseguir, em ter, em aparentar. A gente está falando de tudo isso aqui. Porque o desafio de Deus para o nosso coração é. Não amem o mundo. Nem o que nele há. Se alguém amar o mundo. O amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo. A cobiça da carne. A cobiça dos olhos. E a ostentação dos bens. Não provém do Pai. Mais do mundo. O mundo e a sua cobiça passam. Mas aquele que faz a vontade de Deus. Permanece para sempre. De vez em quando a gente repete aqui que você é eterno. Você é eterno. Você não termina aqui. E de vez em quando o Carlito fala para a gente. Ele desafia a gente dizendo assim. Olha. Normalmente quando as pessoas estão na beira da morte. Lá no hospital. E os médicos falam. Olha. A família precisa vir. Para se despedir. Normalmente as pessoas não pedem. Traz para mim a chave do meu carro. Eu quero pegar na mão a chave do meu carro. Mais uma vez. Não fazem isso. Nem pedem assim. Traz uma foto da minha casa. Eu quero ver. Não fazem isso. Elas pedem as pessoas. Elas perguntam pela família. O que realmente importa? Às vezes o dinheiro de um carro. Pode pagar a faculdade de alguém. E esse legado. Permanece por gerações. Mas um carro vai ficar na garagem. E outra pessoa vai recebê-lo. Só isso. Não é? O que realmente é importante? Precisamos fazer perguntas. E precisamos tomar decisões. Hoje nós estamos falando sobre o consumo excessivo. Porque é uma realidade da gente. Vamos superar o vício do consumo excessivo. Por quê? Porque isso também tem a ver com confiança. Com responder a Deus. Por tudo que Ele é. E tudo que Ele faz para a gente. Eu decido que eu confio mais em Deus. Do que nas coisas que eu tenho. E isso me ajuda. A colocar as prioridades no lugar certo. Porque o meu Deus. Segundo as Suas riquezas. Vai suprir todas as Suas necessidades. Vai sim. Vai sim. É verdade que a gente tem muitas dificuldades financeiras. Talvez esteja falando com você. Você está pensando aí. Mas Leila. Eu não consegui pagar minhas contas esse mês. É verdade. É verdade. A gente tem muitas dificuldades financeiras. Mas eu acredito num Deus que faz milagres. Eu acredito muito que Ele pode colocar tudo no lugar para a gente. E alguns de nós precisamos realmente abrir o nosso coração para confiar nos milagres. E outros precisamos abrir o coração para um estilo de vida mais generoso. Menos consumista. Não procurando acumular. Mas procurando realmente agir como Deus agiria. Agir como Jesus agiria com as coisas que a gente tem. Qual que é a raiz do consumo excessivo? Uma coisa que me chama a atenção mesmo. É essa coisa do pertencimento. Sabe? O marketing usa isso o tempo todo. A gente é manipulado e a gente nem percebe. Mas a questão do consumo, às vezes, é muito conectada com a tribo, né? Então você ter as coisas da sua tribo. Por exemplo, lá o tênis dos Faria Limers. Então o pessoal que trabalha lá na Faria Lima quer ter o tal do tênis. Por quê? Porque é da tribo deles. Então é uma marca. Olha que covardia. Trabalhar com uma necessidade profunda do ser humano. Que é o pertencimento para provocar consumo, lucro. E a gente entra nessa situação. A outra raiz tem a ver com acumular mesmo. Por quê? Porque a gente está profundamente inseguro. E a segurança é outra necessidade básica. Então quando a gente acumula, a gente tem uma falsa sensação de segurança. Não, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Só que tudo que eu tenho pode desaparecer de uma hora para outra. Essa é a realidade. Tem tanta coisa que pode acontecer. Até as nossas contas bancárias, elas não são tão seguras assim. Tanta coisa pode acontecer. A nossa segurança não pode estar naquilo que a gente consegue ver. A nossa segurança precisa estar em Deus. Então fazer perguntas para o seu coração é importante. Por que eu preciso ter? Vamos colocar as coisas na ordem certa. A outra situação é a avareza mesmo. O homem atual não é um homem altruísta. O homem atual é um homem basicamente egoísta. Porque a sociedade inteira empurra a gente para cuidar da gente. E me escute bem. Cuidar de você, cuidar de mim é importante. Claro que é. Mas eu cuido de mim para poder abençoar. Eu cuido de mim para poder oferecer ao mundo uma influência e um legado. Não por minha própria causa. Eu não sou um fim em mim mesmo. Conforme a sociedade prega hoje. Tudo que importa é você. É o seu prazer. É o que você sente. Tudo que importa não. Importa muito. Você, o que você sente, importa muito. Mas tudo que você tem é para abençoar. Avareza é um problema. Que nos persegue. Infelizmente nós somos incentivados a isso. Mas a Bíblia diz. Façam morrer. Tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual. Impureza. Paixão. Desejos maus. E a ganância. Que é idolatria. Como assim ganância e idolatria? É idolatria porque você coloca alguma coisa no lugar de Deus. Como a sua segurança. Por isso que pode se tornar idolatria. Não é bom. De qualquer jeito não é bom. Nem para você. Nem para as pessoas que você ama. E há consequências para o consumo excessivo. Há consequências. Especialmente o estresse e a ansiedade. Porque pense nisso. Eu tenho. Eu preciso ter o que minha tribo tem. E eu me sinto inferior. Eu me sinto menor. Porque eu não tenho o que as pessoas que eu conheço têm. Pensa numa doença. Como assim um objeto, uma roupa, uma bolsa, ou uma viagem, ou um carro. Vão trazer para você sentimento de pertencimento. Nada mais longe da verdade. O que nos traz sentimento de pertencimento é fazer parte da família de Deus. Não o que nós temos. As pessoas estão cansadas. Estão ansiosas. Estão estressadas. Frustradas. Insatisfeitas. Porque é um buraco sem fundo. Hoje você compra isso. Mas amanhã você tem que comprar aquilo. Aí já ficou ultrapassado. Aí já tem que comprar um modelo novo. Não andeis ansiosos dizendo. O que comeremos? O que beberemos? Ou com o que nos vestiremos? Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas busquei primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas, trazidas para vocês. Está lá em Mateus 6, 31, 32 e 33. Buscar a Deus. Coloca tudo no lugar. Acalma o coração. Acalma a ansiedade. Acalma o estresse. Coloca tudo no lugar. Outro impacto negativo do consumismo. Acontece sobre os nossos relacionamentos. Algumas pessoas são capazes de gastar mais do que têm. Ou melhor. Gastam o dinheiro que não têm. Para agradar pessoas que nem conhecem muito bem. Coisas assim acontecem. E assim, por conta desse consumo destinado a objetivos que realmente não ajudam. Acabam tendo falta em áreas importantes da vida. Às vezes a gente gasta muito dinheiro com objeto ou com carro. E falta dinheiro para a saúde. Eu já conheci pessoas, ou já ouvi falar de pessoas que compram as coisas e colocam no armário com etiqueta e tudo. E depois, as necessidades básicas, o investimento nos relacionamentos, acaba prejudicado por conta de opções assim. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadias e em muitos desejos descontrolados e nocivos. Que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé. E se atormentaram a si mesmas com muito sofrimento. Pensa no versículo que fala sobre a sociedade hoje, não é? Timóteo 6, 9 e 10. A outra coisa que o consumismo acaba provocando é uma desconexão com a realidade social. Há pessoas que consomem bastante, que consomem muito. E não tem a mínima noção da falta que isso faz para algumas pessoas. O tênis lá. Nos faria limers, limers, sei lá. O preço dele equivale a um supermercado de muitas famílias para sustentá-los o mês inteiro. Essa é a realidade. Ele não é tão caro assim, mas o preço dele pode alimentar muita gente, sabe? Às vezes o preço de um carro é o preço de um apartamento para uma família. Às vezes o preço de um vestido é mais caro do que o tal do tênis. É o salário mínimo de alguém que trabalha o mês inteiro. Essa desconexão com a realidade das coisas é complexa. É difícil da gente lidar. Ela traz muitas perguntas. Muitos questionamentos. A outra coisa é o impacto nas finanças e na saúde. O consumo excessivo acaba trazendo prejuízos financeiros. É claro, todo mundo sabe, conhece alguém, né? Que está se arrebentando para pagar alguma coisa que poderia ficar para outro tempo, para outra época. Tanta coisa é consequência das decisões que nós tomamos, não é? Tanta coisa é consequência de não priorizarmos o que é prioridade. Por isso a gente vai falar um pouquinho de como nos libertar da dependência do consumo excessivo. O primeiro passo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pensar como Jesus pensa. Isso resolve muita coisa. Inclusive o consumo excessivo. A disfunção em relação ao consumo. Tem a mentalidade da abundância em Cristo. Como é que Jesus via essas coisas, hein? É interessante lembrar que Jesus nasceu numa família bem limitada, em termos de recursos. Ele escolheu, junto com Deus, que ele viria para uma família pobre, mas pobre mesmo, assim. Muito, muito limitada. Isso tem razão de ser, ele está falando alguma coisa para a gente. Jesus nunca teve problema com ter só o suficiente, muito pelo contrário. Ele sempre pareceu muito satisfeito, tendo o suficiente. Jesus sabia ficar contente, em toda e qualquer circunstância. Será que a gente também consegue? É importante trazer para a gente isso. Eu quero pensar como Jesus pensa. Eu quero ver como Jesus vê. Eu quero ter a mente de Cristo. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Pensar como Jesus pensa, ver como Jesus vê, ajuda a gente a ficar em paz. É maravilhoso demais. Pede ao Espírito Santo de Deus, para te ensinar a enxergar as coisas como Jesus vê. Diante do consumo, né? Fala com Jesus. Jesus, como é que você vê a compra disso aqui? Jesus, como é que eu posso ser mais sábio em relação a esse investimento? Jesus, o que é importante aqui? O que eu devo fazer com esse recurso? Deixa Jesus falar com você sobre essas coisas. Deixa o Espírito Santo orientar você sobre essas coisas. Não parte do seu desejo. Não parte do seu sonho. Parte do que Jesus pensa. Isso é muito bom. Você vai descobrir coisas maravilhosas na mente de Cristo. Na maneira como Ele olha o mundo. Na maneira como Ele olha as riquezas. Na maneira como Ele olha o que existe disponível. Você vai descobrir coisas incríveis sobre como gerenciar os recursos que você tem. E sobre como sobreviver à falta que você está vivendo hoje. Buscando ter a mente de Cristo. Buscando ver como Jesus vê. Buscando pensar como Jesus pensa. Faz esse esforço. Lendo a Bíblia. Lendo os Evangelhos. Você consegue pegar os pensamentos de Jesus sobre todas as coisas. Você consegue entender a visão de Jesus sobre todas as coisas. Isso é uma bênção. É libertador. Você viver como Jesus viveria. Consumir como Jesus consumiria. Pensar como Ele pensaria. Sobre as coisas do mundo. Liberta a gente de muita coisa. E inclusive. Para nos libertarmos da dependência e do consumo excessivo. Nós vamos fazer o que Jesus faria na área da gratidão. Nós vamos praticar a gratidão e o contentamento. Exatamente como Jesus fazia. Quando eu imagino Jesus. Eu sempre vejo mesmo. Um homem muito contente. Em qualquer circunstância. Pensa numa pessoa que tinha lutas. De novo. Jesus viveu numa realidade de limitação financeira. Jesus também viveu numa realidade de muita oposição. Muita gente falando mal. Muita gente falando mal. Afrontando. Enfrentando. Também Ele viveu próximo de pessoas que não compreendiam o que Ele dizia. O que Ele queria fazer. Ambiente difícil. Nesse ambiente. Eu penso em uma pessoa grata. Satisfeita. Tranquila. Jesus. Ele ficava tão tranquilo. Diante de tudo isso. Ele só continuava navegando cada uma das situações em Cristo Jesus. Nele, no Pai e no Espírito Santo. Eles navegavam as dificuldades. Pensa numa coisa boa. Não viver preocupado. Mas viver grato. Tem um livrinho. Antigo. Eu li na minha adolescência. Ele chama Poliana. Muito água com açúcar. Mas eu aprendi com esse livrinho uma coisa importante. Que eu tento carregar. A Poliana. Segundo o romance lá. Uma menininha filha de missionários. Bem pequenininha. Ela pediu uma boneca para Deus. No Natal. Mas acontece que no Natal. Não chegou a boneca. Chegaram muletas. Tadinha da criança, né? Mas a mãe ensinou uma coisa para a Poliana. A mãe falou. Poli. Agradece a Deus. Porque você não precisa das muletas. A Poliana pegou esse princípio e carregou para a vida. Quando ela cresceu um pouquinho. Os pais dela vieram a falecer. E ela teve que morar com uma tia. E como em todo romancezinho. Água com açúcar. A tia era ruim. Sempre tem uma madrasta ruim, né? Uma tia ruim. Uma madrasta ruim. Aí ela foi morar com a tia ruim. Que judiava muito dela. E ela começou a aplicar esse princípio. Sempre ela procurava na situação alguma coisa para agradecer. Isso fez tão bem a Poliana. A Poliana se tornou resiliente. Por causa do espírito de gratidão que ela carregava. E ela foi vencendo as suas lutas. E eu, de verdade, eu acredito nisso. Porque a Bíblia nos fala que nós precisamos agradecer em todas as circunstâncias. Conforme a Palavra de Deus diz em 1 Tessalonicense 5,18. Em tudo dai graças. Porque essa é a vontade de Deus. Em Cristo Jesus. Para convosco. Por que Deus pediria um negócio desse? É porque faz bem. Tudo que Deus pede. Faz bem para a gente. Tudo. Tudo. Sem nenhuma exceção. Se Ele falou para agradecermos em todas as circunstâncias. É porque isso vai nos dar algo precioso e bom. Que vai nos ajudar. A gratidão é um remédio. Poderoso. E eu queria fazer com você um instantinho. De remédio nessa manhã. Eu queria convidar você para fechar os seus olhos um pouquinho. E procurar. Mesmo nas circunstâncias difíceis que você está enfrentando. Algo para agradecer. E coloque diante de Deus essa oração. Só agradeça. Nesse instante. Só agradeça. Te agradeço por me libertar e salvar. Por ter morrido. Em meu lugar. Te agradeço. Jesus. Te agradeço. Te agradeço. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. A gratidão é um remédio. É um remédio. É um remédio poderoso. Que nos ajuda. Que nos faz crescer. Que nos dá forças em Deus. Pratique a gratidão todos os dias. E mais uma coisa. Para se libertar da dependência do consumo excessivo. Pratique a generosidade. É outro remédio, gente. Ao lado da gratidão. A generosidade. Cria em nós. Um remédio espetacular. Diante das dificuldades da vida. Ordene-lhes. Que pratiquem o bem. Sejam ricos em boas obras. Generosos. E prontos em repartir. E ainda não se esqueçam de fazer o bem. E de repartir com os outros. O que vocês têm. Pois de tais sacrifícios. Deus se agrada. Se a gratidão. É esse remédio do céu. Que coloca as coisas na perspectiva correta. Que tira os nossos olhos do vento. Coloca os nossos olhos em Jesus. A generosidade. É um remédio. Porque aumenta. Enlarguece. O nosso coração. E ela não custa caro. Alguém já falou. E é verdade. Você tem. No seu armário. Na sua cozinha. Muitas coisas. Que hoje alguém. Está precisando. Muitas coisas. Que estão em seu. Em sua casa. Na sua posse. São coisas que podem abençoar alguém. E não são coisas muito grandes não. Às vezes é uma camisa. Um sapato. Algo. Um mimo. Que pode trazer. Calorzinho. Quentinho. Ao coração de alguém. Num determinado dia. Alimentos. Quantas vezes a gente. Tem que fazer uma revisão no armário. E jogar alimentos que já venceram. Isso. É uma realidade. Deveríamos repartir. Não deveríamos? Quem sabe. Nós podemos fazer um voto. Não é? De daqui até o final do ano. Toda semana. Doarmos alguma coisa. Até o final do ano. Toda semana. Procurar alguma coisa. Na nossa casa. Colocar numa sacola. E levar para alguém. Olha. Eu queria repartir isso aqui com você. Quem sabe. Isso enlarguece o coração. Às vezes as pessoas falam. Que para ajudar alguém. A gente tem que estar bem. Eu concordo. Até um ponto. Eu acredito. Que para ajudar alguém. A gente não precisa estar completamente bem. Sabia? Eu acredito. Que quando a gente ajuda. A gente é curado. Por isso a generosidade. É tão preciosa. Porque através da generosidade. Você pode receber. De novo. Um remédio do céu. Por quem larguece o coração. E há coisas. Que não custam nada. Um abraço. Por exemplo. Um abraço. Não custa nada. Sai abraçando. Ah. Eu sou tímido. Faz um esforço. Faz um esforço. Mas sai abraçando. Sai sorrindo. Generosamente entregando. Carinho. Muitas pessoas vão ter o dia delas transformado. Pelo seu abraço. A generosidade é uma benção. E desconecta a gente da avareza. Desconecta a gente do egoísmo. Desconecta a gente de pensar na gente mesmo. Desconecta a gente de precisar ter. Repartir uma benção. Uma benção. E de novo. O que você tem. Não vai te dar segurança. A sua segurança está em Deus. É Ele que é a sua total segurança. E quanto mais você reparte. A matemática de Deus é maravilhosa. Quanto mais você reparte. Mais você tem. É precioso demais. Pensa numa alegria. A alegria de repartir. A alegria de ser generoso. Com o abraço. Com o sorriso. E também. Com as coisas que você tem. Tem tudo a ver com a Bíblia. A Bíblia fala muito da lei da semeadura. Ela diz. Aquele que semeia pouco. Também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura. Também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração. Não com pesar. Não por obrigação. Pois Deus ama a quem dá com alegria. E realmente. Eu acho que você já experimentou isso. Não experimentou? Que é melhor dar do que receber. Uma delícia. Você ver a pessoa se alegrando. E falar para você. Puxa. Estava precisando. Obrigada. Como é precioso. Abrir o coração. Enlarguecer o coração. Deixar de pensar em você mesmo. Olhar um pouco mais para as pessoas. Pensa no exercício bom. Essa semana. Toda semana. Até o final do ano. Você doar alguma coisa para alguém. Veja o resultado disso. Generosidade é o coração de Deus. Deus é doador. Ele sempre doou. Sempre. Quando a gente é generoso. A gente está participando da natureza de Deus. E isso nos ajuda demais. Coloca as coisas nos eixos. A gente vai para o lugar onde tem que ir. Através da mente de Cristo. Através da gratidão. Através da generosidade. As coisas vão para o lugar que precisam ir. Eu falei para você que você é eterno, né? E a Bíblia diz que nós precisamos nos preparar. Guardando tesouros, não aqui na terra, mas no céu. Eu preciso que você lembre disso. Você vai parar a eternidade. Você vai. Vai chegar um dia onde Jesus vai chamar você. O dia da nossa morte já é conhecido nos céus. Eles já sabem o dia que a gente vai embora. A gente não. Mas a realidade é essa. Todo mundo vai partir um dia. E a Bíblia fala claramente. Guarda tesouros no céu. E não aqui na terra. Onde a traça come. A ferrugem consome. É claro que é importante ser responsável. Cuidar da sua casa. Cuidar dos seus. Cuidar da sua formação. Tudo isso é tão importante. Mas as prioridades precisam ser estabelecidas. Qual é a prioridade da sua vida? Agora à luz do que você acabou de receber. Esta palavra da fé. Qual é a sua resposta? A palavra mais poderosa é arrependimento. Quando nós nos arrependemos e cremos. A palavra de Deus entra em nossa mente. Em nosso coração. E nos transforma. Algumas pessoas ouvem. E não dão nenhuma resposta. Mas eu acredito que hoje. O Espírito Santo tocou você de forma especial. Qual é a sua resposta? Hoje você quer receber Jesus como seu salvador e senhor pessoal? Pode levantar a mão. Aonde você está. Deus abençoe a sua vida. Que Jesus Cristo agora seja seu salvador e senhor. Será que você que está afastado também. Não é hora de você se arrepender e receber esta bênção. De voltar para Jesus e para a igreja. Se esta é a sua decisão. Também Deus abençoe a sua vida. E você que se batizou. Talvez beber. Isto não foi pecado. Mas não foi uma decisão. Que trouxe mudança para a sua vida. Porque o infante não tem vontade própria. E ele não tem do que se arrepender. Mas agora você ouviu esta palavra. E você quer de fato ser batizado. Porque agora você entendeu. Então a sua mãe, o seu pai, um padrinho. Pode ter levado você para ser batizado pequeno. Mas Jesus não foi levado por Maria e José. O batismo bíblico ele não é só por imersão. Mas ele é também precedido de uma decisão de arrependimento. Você quer, agora que entende que é um pecador. Também ser batizado. Amém? Deus abençoe. E por favor, entre em contato conosco. Aproxima o seu smartphone do QR Code que aparece na tua tela. Se você aceitou Jesus. Se você quer se reconciliar na fé e voltar para a igreja. Se você quer ser batizado. Neste exato momento, preencha essa ficha online. E mande os seus dados para nós. Nós não vamos compartilhar com ninguém a sua decisão. Mas vamos entrar em contato com você. Então, seja muito bem-vindo e que Deus te abençoe. Estamos felizes. Estamos em festa pela sua decisão hoje. Que Deus te abençoe. E vamos juntos viver um dia de cada vez a nossa fé em Jesus. Seja muito bem-vindo à família Igreja da Cidade. A sua família para você pertencer. Deus te abençoe. Muito obrigado. A sua família para você pertencer.